Olá, eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça. No programa de hoje, a gente vai falar de um problema social que existe nas cidades do país, moradores de rua. Você vai conhecer o perfil deles e a legislação que trata do assunto. A reportagem é de Daniel Adjuto. Está na Constituição. Todo estadão tem direito à moradia. É uma garantia básica, mas basta um olhar mais atento para ver que a teoria não corresponde à realidade. Marquises viram abrigo, pedaços de papelão, cama. Locais movimentados passam a sensação de maior segurança. Homens, mulheres, casais, famílias inteiras. O Tiago está nas ruas há 10 anos. O motivo? Crack. Saí de casa, comecei a usar droga e comecei a roubar em casa. Minha avó olhava assim, desconfiada, assumiu alguma coisa. Mas eu peguei e falei, ah, aí comecei a ir para a rua. Vim para a rua e fiquei na rua um tempão. Já tem uns 10 anos que eu estou aí. Nesse período, ele precisou se adaptar à nova realidade. Fome? Fome. Fome sinto, mas não é toda hora. Eu tomo café da manhã. Frio? Frio no sinto, mas acostumei. Chuva. Eu posso dormir na chuva que parece que eu estou dormindo na cama. A rua te ensinou a superar essas dificuldades. A superar essas dificuldades. E é muita dificuldade. O Thiago passa a maior parte do tempo neste posto de combustíveis, em um bairro de hotéis no centro de Brasília. Conhece praticamente todo mundo, inclusive hóspedes. Tem várias pessoas que vêm do Rio, São Paulo, que viram tipo amigo, amizade, traz tênis, às vezes roupa. Pergunta se já almoçou, paga algum lanche, alguma coisa assim. No lixo, ele procura objetos para vender e comprar o craque. Do que mais sente falta, desde que trocou a própria casa pelas ruas. Minha família, pô. Minha família. Na hora que chegava assim, tinha aquela cama lá, limpa, confortável. Você deitava, botava lençol cheiroso, trocava de roupa, tomava banho. Tinha uma comida bem quentinha, aí assistia uma televisão. Hoje eu não tenho mais isso. Não é de hoje que histórias assim, com a alma do Thiago, cruzam nossos caminhos todos os dias em várias cidades do país. Pessoas que, por diferentes motivos, passaram a viver nas ruas. O curioso é que só no final de 2009, o governo federal criou uma política nacional voltada para atender essa população. Desde então, vários órgãos, como o de assistência social, saúde e emprego, por exemplo, passaram a trabalhar em conjunto, de olho, em quem vive nas ruas. Vale lembrar que, mesmo sem uma política específica aos moradores de rua, como todos os cidadãos, já tinham esses direitos previstos na Constituição. Há todo um artigo 6º, garantia de habitação, de saúde, de educação. São todos os direitos básicos que são reconhecidos na Constituição. A gente só vai ter um decreto efetivamente regulando a situação da população em situação de rua em 2009. E, ainda assim, é um decreto que exige que estados e municípios adiram a ele para promover essas políticas para a população de rua. Então, é relativamente novo. É um trabalho que ainda precisa ser muito intensificado na área dos estados e municípios. A última pesquisa para traçar o perfil dos moradores de rua é ainda mais antiga. Foi feita em 2008. Foram levantados dados em 71 cidades brasileiras. São Paulo e Belo Horizonte não participaram. À época, foram identificados pouco mais de 30 mil moradores de ruas nos locais pesquisados. Segundo o levantamento, 82% são homens. Mais da metade tem entre 25 e 44 anos. 67% eram pardos ou negros. Um dado surpreendente foi que 74% dos entrevistados sabiam ler e escrever. Álcools e drogas, desemprego e problemas familiares foram as causas mais citadas para a vida nas ruas. Para este sociólogo, a droga tem ainda o poder de aliciar moradores de rua para o mundo do crime e da violência. Na rua, você tem acesso à droga, né? O traficante não vai na residência vender. Tem que comprar na rua. Se aquele indivíduo é viciado, então quanto mais próximo ele estiver do traficante, mais mais ele tem acesso à droga. A droga gera um pouco de violência, ou gera bastante violência. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos, a expectativa é de que uma nova pesquisa seja feita para melhorar a aplicação das políticas públicas. É completamente diferente a metodologia de pesquisa com base em domicílio, como é feito hoje pelo IBGE, para uma em que os pesquisadores precisam ir para as ruas, onde as pessoas não têm locais fixos. Então, existem metodologias já feitas em âmbito local, mas a adaptação dessa metodologia para a nacional, para abranger toda a população brasileira, ela se mostrou num primeiro momento inviável. Então, estamos pensando, talvez, nesse primeiro momento, em fazer uma pesquisa amostral. Então, são desafios para a gente construir aí para o próximo ano. Por outro lado, a partir de 2012, dados de moradores de rua passaram a ser incluídos no Cadastro Único de Programas Sociais, que concentra informações básicas, como nome, identidade, renda, escolaridade. Pelo cadastro, é possível receber maior apoio do governo. Hoje, nós já temos mais de 36 mil famílias em situação de rua beneficiárias do Bolsa Família. Ele também permite o acesso a programas como Minha Casa Minha Vida, facilita o acesso e facilita a obtenção de dados sobre essa população, o acesso à rede de assistência social. E quanto mais ajuda, maior a chance de resgatar sonhos. Qual o seu sonho, Thiago? Meu sonho era ter uma vida decente, sair da rua, ter uma família, ter um emprego. Você quer trabalhar com o quê? Antigamente, eu pensava em ser juiz, advogado. Hoje em dia, parece que meu sonho se perdeu. O personagem turnar aí, parece que o sistema está aprendizado. Obrigado.